E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o cupom de desconto Centauro. Cupom de desconto para vocês aproveitarem as promoções da Centauro. Além de falar os cupons de desconto que estão rolando aqui no site, ainda vou ensinar a vocês como que vocês podem usar o cupom de desconto Centauro, tá? Então, fiquem aí que eu vou ensinar para vocês como vocês podem usar e ainda vou passar os melhores cupons de desconto para vocês aproveitarem todas as promoções. Para quem não conhece, a Centauro é uma loja voltada para esportes. Então, ela vende diversos produtos de esporte, calçados, equipamentos. Então, ela vende muitas coisas. Tem várias categorias, esportes, homens, mulheres, crianças, calçados, podem ver aqui. É um site bem completo que vende bastante coisa. Com os cupons, vocês podem aproveitar para ver várias coisas nas promoções, beleza? Vou falar agora para vocês como usar o primeiro cupom como exemplo. Para usar qualquer um dos cupons, você precisa entrar pelo link que está na descrição do vídeo. O cupom só funciona se você entrar pelo link que está na descrição do vídeo. Então, no link vai estar como sempre. Nome ou tipo do produto, link da página e embaixo o cupom. Então, vocês têm que clicar para vir para a página onde vão ter os produtos que o cupom funciona, tá bom? Então, não se esqueçam de ir pelo link da descrição do vídeo. O primeiro cupom que eu vou mostrar de exemplo para vocês é um cupom que serve para todos esses tênis. Então, você vai clicar no link da descrição do vídeo. Ele vai te trazer para essa página. Como vocês podem ver, tem uma variedade enorme de tênis. Vocês podem ver que tem diversas cores, diversos modelos, tá? Tem aqui outra página também. Vocês podem ver que são tênis de qualidade, tênis caros, né? 500 reais aqui. E aí, o cupom vai servir para esses tênis. Aqui na página, vocês podem ver que tem esses filtros. Você pode filtrar os produtos pela sua preferência. Aqui tem cor. Então, você pode filtrar o preto, cinza, bege, branco, rosa, vermelho, vinho, verde, tá vendo? Aqui você pode vir modalidade. Aqui você quer usar esse tênis. Aqui tem esportes, tá? Então, que tipo de esporte você quer fazer. Por avaliação. Se você quer ir com as melhores avaliações, piores avaliações. Por preço. Isso que é muito importante, já pode filtrar por preço. Feminino, masculino, desconto. Quais estão com o maior desconto. Isso aqui é super interessante. Por idade, marca, tá? Aqui você pode filtrar por número. Então, você pode ver só os tênis que tem a sua numeração. Digamos que eu gosto 36. Vai filtrar só para os tênis que tem número 36. Então, filtra bastante. Você pode ver tênis voltados para você. Então, você ganha tempo na hora da pesquisa. Para tirar o filtro, é só clicar em cima dele e ele sai. Aqui tem vendido só pela Centauro, né? Porque a Centauro, ela não é um... Um site que costuma revender muitos produtos. Os calçados, então, ó. Então, é super simples de procurar. Você entra para o link da descrição e vai estar os tipos de tênis que você pode aproveitar. E aí, você pode filtrar por preço. Vou filtrar acima de 500 aqui. Aí, aqui, mostre os tênis mais caros, acima de 500. Talvez, às vezes, é o que você está procurando. É desses modelos mais caros. E, para tirar o filtro, é só clicar aqui de novo e volta todos os tênis. Isso dos filtros é muito importante, porque aqui você não tem o vendedor. Então, às vezes, você quer um tênis próprio para a corrida e você não tem como perguntar. Porque, às vezes, você escolhe um tênis que você gostou, mas ele não é próprio para a corrida. Então, aqui, você pode filtrar por isso. Academia, corrida, casual, fora todos os outros filtros que eu já expliquei para vocês. Agora que eu já mostrei para vocês sobre os filtros e como é a melhor forma de vocês escolherem o produto, vou escolher algum aqui só para simplificar para vocês. Vou escolher esse segundo, só para a gente ir mais rápido. E aqui, ele vai me trazer para essa página. Nessa página, são as especificações do produto. Então, essas fotos, para eu ver ele melhor, esse é esse mesmo que eu quero. Aqui tem ele de outra cor. Essa outra cor tem uma numeração maior, então, dependendo de quanto você calça, é interessante ver isso das cores. Nesse daqui, tem as principais características do produto. Limpeza e conservação, descrição da tecnologia, informações dos produtos e ver mais, caso esteja alguma coisa que você queira mais específica. Isso é interessante também, porque às vezes você precisa saber algumas dessas informações. E como já tem aqui, você não corre o risco de comprar o tênis errado. Descendo na página, tem as avaliações. Pode ver a questão de tamanho, conforto, qualidade, leveza. Mas, aqui para baixo, eu tenho o que os clientes acharam do produto. Então, aqui você pode realmente saber se esse é o tênis que você quer, é o que você precisa. Escolhi o que é esse mesmo, você precisa ver um tamanho. Eu vou colocar um tamanho qualquer, vou colocar 39. Vou clicar em comprar. Depois de clicar em comprar, você vai vir para essa página aqui. Nessa página, vai aparecer as informações do produto de novo, a quantidade que você quer e o preço. Esse tênis está sendo por aproximadamente 500 reais. Aqui embaixo, tem para você calcular o prazo da entrega. Eu vou colocar um frete aqui e vou clicar em calcular. Como já tinha falado aqui, que eu tinha ganhado frete grátis, posso receber em casa em 5 a 6 dias úteis com frete grátis. Ou eu posso receber amanhã por 14 reais. Aí, depende da sua pressa. Também tem a opção de retirar na loja. Então, você pode escolher retirar na loja e ir lá mesmo tirar o seu pedido. Depois que você ver aqui o valor do frete e tudo mais, eu vou mostrar para vocês como que você coloca o cupom. Mas antes de mostrar para vocês, eu queria falar para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações e deixarem o like nesse vídeo. Para quem não conhece, aqui é um canal que a gente fala cupom de desconto, promoção e formas de você economizar e ganhar dinheiro. Comenta aí também se te ajudou, o quanto você conseguiu economizar, quais produtos você escolheu e de quais lojas vocês querem que a gente traga cupom de desconto. Então, qualquer dúvida ou se alguma coisa deu errado, deixe aqui nos comentários também, que a gente vai responder para ajudar vocês. Fora isso, tem o nosso grupo do Telegram. Lá chega tudo em primeira mão, cupom de desconto, promoção. Então, entrem lá. O grupo está com quase 5 mil membros. Não deixem de aproveitar as promoções entrando no grupo do Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Fora isso, o link do WhatsApp também vai estar na descrição do vídeo. E é sempre válido ressaltar que esse cupom e todos os outros vão estar na descrição. Então, eu vou mostrar só esse cupom, porque o passo a passo é o mesmo. Mas todos os outros cupons vão estar na descrição do vídeo. E para poder usar o cupom, precisa entrar pelo link da descrição do vídeo. Não se esqueçam, senão o cupom não vai funcionar. Agora que eu já dei o recado para vocês, eu vou falar como que vocês podem usar o cupom de desconto. Para usar o cupom de desconto, você vai vir aqui nesse link, que é inserir cupom, vale troca ou cartão de presente. Aqui vai ter a aba cupom de desconto, a aba vale troca, crédito e cartão de presente. Para colocar o cupom, você tem que vir aqui e inserir seu código. Podem ver que o valor do tênis está R$ 500. Eu vou colocar o cupom, que é Social25. Eu vou clicar em OK. Após clicar em OK, o cupom já foi adicionado, e eu economizei R$ 125. Então, o meu tênis, que custava R$ 500, ele vai estar saindo por R$ 374,99. Um desconto de R$ 125. Fora isso, ele também vem com frete grátis, como eu já falei para vocês. Então, se eu escolhi receber entre 5 a 6 dias úteis, eu vou receber frete grátis. Fora isso, eu economizei R$ 125 nesse produto. Então, vai no link da descrição, escolha para qual produto você quer desconto, tem uma variedade de produtos muito grandes no site da Centauro. Então, é só você clicar no link, escolher o produto, trazer para cá e adicionar o cupom. Aqui, inserir cupom, vale troca ou cartão de presente. E aí, você já pode aproveitar o seu desconto no site da Centauro. E aí, você já pode aproveitar o seu desconto e nem ativar o seu desconto. E aí, você já pode aproveitar o seu desconto